Vamos conversar nesse vídeo sobre efeito Zenão. Efeito Zenão. Eu não sei se você já ouviu esse termo alguma vez, é um termo da física quântica e tal. E eu resolvi conversar sobre isso com você nesse vídeo porque foi uma pergunta que surgiu lá no Clube da Prosperidade, que é um grupo que a gente tem, que quem adquire o Combo de Reprogramações e Mentalidade 10K faz parte desse grupo. E surgiu essa pergunta lá, que é uma pergunta muito, muito interessante mesmo. Então eu estou gravando esse vídeo porque eu respondi essa pergunta lá, mas acredito que muitas outras pessoas tenham essa mesma dúvida. Então eu resolvi liberar essa resposta aqui para você também. Então eu vou colocar aqui a pergunta que a pessoa fez e depois o meu áudio respondendo e depois a gente volta a conversar aqui. Só uma coisa, você está me vendo de óculos aqui, é um pouco diferente, eu não costumo gravar vídeos assim. Mas é porque onde eu estou aqui, está com uma sombra e tal, só que onde eu estou olhando, onde eu estou de frente aqui, está bem claro aqui. Eu já fiz cirurgia nos dois olhos, então às vezes a claridade atrapalha um pouco, beleza? Então é só por isso mesmo a questão dos óculos. Então vamos lá, primeiro para a pergunta e para a minha resposta sobre essa questão do efeito Zenão. Bom, então a mensagem é a seguinte. Bom dia galera próspera. Querido Fabrício, tive uma dúvida que preciso por favor saber. Quando dizem, afirmam que, se focarmos direto no que escolhemos materializar, dizem que se faz o efeito Zenão. Ok. A questão é, por que então temos de repetir 21 dias ou 3 ciclos seguidos? Isto já provocaria o efeito Zenão? Então, focar em demasia num objetivo e meta vários dias seguidos, pode acontecer isso? Por que dessa minha dúvida? Alguns da física quântica ensinam a fazer por somente 3 dias e soltar. Noutros, 3 ciclos de 21 dias. Enfim, perdoem a dúvida, grande abraço a todos e gratidão. Então, essa é a pergunta e segue aí a minha resposta. Muito boa tarde, meus queridos. Olha só, vou responder aqui essa pergunta. Bom, acredito que o nome que está aparecendo aqui não seja o seu nome mesmo. Então, por isso não vou te chamar por nome. Mas se quiser colocar o seu nome aqui abaixo, fica à vontade. Mas a pergunta é maravilhosa, tá? Sobre efeito Zenão, inclusive com a colaboração dos colegas do grupo, né? Já colocaram um vídeo que eu gravei aqui, um vídeo antigo onde eu falo sobre isso. Vamos lá. Basicamente, efeito Zenão significa ansiedade, tá? Então, antes de... Assim, olha. Ah, mas eu devo fazer quantas vezes? Eu devo fazer... Sempre... Pegue nessa questão. Ansiedade. Tudo que você fizer e que te gerar ansiedade é ruim, tá? Então, não tem problema você usar dessa forma que eu estou mostrando aqui pra você. Três vezes de 21 dias. Desde que você... Assim como o Everton colocou abaixo... E Everton, muitíssimo obrigado pela resposta que você deu. Que é exatamente aquilo. Desde que você faça isso naturalmente, sabe? O que que... O problema é quando... Eu até falo isso lá na área de membros, né? Por exemplo, são três áudios. Aí, às vezes, a pessoa fala assim... Ah, mas e se eu ouvi o primeiro e já ouvi junto o terceiro? E aí, será que vai acontecer mais? Isso mostra que uma ansiedade... Às vezes, até um desespero, assim, pro resultado. E quanto mais isso, pior as coisas são. Então, qual que é o objetivo dos áudios? É você ir tomando uma consciência diferente da que você está aos poucos. Aos poucos. Então, o processo que a gente vai usar aqui é um... Que a gente está usando, né? É um processo muito natural. Sabe? Quando eu te falo, ó... Ouça isso aqui antes de dormir e depois de acordar. É natural. Eu não te falo, olha... Ouça mais três vezes durante o dia. E mais isso, mais aquilo e tal. Porque não é assim. Sabe? É assim como o Everton comentou. Então, se você não viu ainda... Veja aqui... Pra quem não viu, né? Veja aqui as últimas mensagens aí do Everton... Que é exatamente dessa forma que as coisas acontecem, tá? Então, pode ser que pra uma pessoa... Ah, ela faz três vezes e solta. Pode ser que dá certo? Sim. Mas essa forma aqui também funciona. E eu normalmente costumo dizer assim... É... Cinco mais quatro são nove. Seis mais três são nove. Oito mais um são nove. Existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Existem várias formas de chegar ao mesmo resultado. Então, a forma que eu utilizo é essa. É... E outras pessoas... Inclusive, eu estava até mostrando pra minha esposa esses dias. Foi engraçado. Eu estava rolando assim o Instagram. E apareceu um... Um... Um anúncio da Elayna Urives. Falando assim... Olha... Como você pode, em sessenta e três dias, mudar a sua vida e pá, pá, pá. É... Quando ela falou lá sessenta e três dias, eu nem vi o que ela falava no conteúdo e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que ela vai falar de três ciclos de vinte e um dias. É... Quando ela falou sessenta e três. Então... É... Outras pessoas também usam esse tipo de método. Tá? É... Então, acredito que ficou respondida. De novo. Existem várias formas de conseguir... É... As coisas. Tá? É a mesma coisa que eu falasse... Ah... Se você perguntar pra... É... Dez nutricionistas diferentes. Como emagrecer? Né? Que dieta eu devo seguir? É capaz de pelo menos uns... Uns quatro ali e falar coisas diferentes. Tá? E aí... O que você faz? Segue um. Segue um e deixa os outros de lado. É... Foi isso que eu fiz. Eu... É... Até por isso tem um vídeo aqui que eu falo. Pare de estudar sobre a lei da atração. Né? Um vídeo... É... Que eu postei há um tempo atrás. Por quê? Exatamente isso. Você descobre... Ah... Poxa, mas tal pessoa falou isso. Mas tal pessoa falou aquilo. Mas tal... E sempre vai ser assim. Sempre vai ter pessoas com metas diferentes. Com opiniões diferentes. Segue uma. Que funciona. E vai só nessa. E essa aqui. Que eu tô te falando. Você pode ver aqui. Por algumas pessoas que já comentaram. Que realmente funciona. Tá certo? Se tiver qualquer dúvida ainda relacionada a isso. Pode ficar à vontade em perguntar aqui. Abraço. Bom, espero que você tenha entendido. Espero que tenha ficado claro pra você. E duas coisas que eu quero reforçar. Relacionado a isso que eu falei aí no áudio. A primeira coisa. É... Existem várias formas de chegar nos mesmos objetivos. Como eu falei aí. 5 mais 4 são 9. 6 mais 3 são 9. 7 mais 2 são 9. Então... Existem várias formas. Existem várias técnicas diferentes. E quando você estuda muito. É... Você acaba se confundindo por isso. E isso obviamente aconteceu comigo também. Porque pessoas têm técnicas diferentes. Como eu mencionei aí. Se eu for num nutricionista. Num médico. Ou qualquer outra coisa. Mesmo sendo mesmas especialidades. As pessoas têm opiniões diferentes. Então siga uma que fizer mais sentido pra você. E a segunda. Relacionada aqui a efeito de Zenão. Que é a mais importante. É... Esteja bem. Esteja bem. Esteja feliz. É... Se você quer criar algo. Se você quer uma realidade pra você. Agradeça por ter esse algo. É... Saia da frequência do... Ai meu Deus. Preciso de ajuda desesperadamente. Porque isso não funciona. E pode ser que você já esteja experimentando isso algum tempo. E perceba como que isso não funciona. Tá? Então esteja bem. Independente da técnica que você usar. Se for uma técnica pra você se sentir bem. De você estar agradecendo por algo. É... Não gera ansiedade. Tá? Porque é a ansiedade que atrapalha tudo. Tá certo? Fez sentido aqui? Você entendeu exatamente? Espero que você tenha entendido. Mas se não. Pode deixar um comentário aqui. E se entendeu. Deixa aqui embaixo também um comentário. Dizendo o que que você achou. Se esse vídeo foi relevante pra você. Espero que tenha sido. É isso. Um forte abraço. E... Até o próximo vídeo.